Muito bom dia, prezadas companheiras e prezados companheiros, especialmente nossos assentados que estão aqui em Nova Santa Rita, de vários locais do nosso Rio Grande, para celebrar a 19ª festa do arroz agroecológico do MST. Eu também saúdo os companheiros que já deram o seu recado e que me antecederam, que estão formando essa mesa de tanta representação, demais companheiras e companheiros que estão na plateia, porque para nós do MST, para nós do PT, para nós da esquerda, a todos os homens e mulheres que lutam pela democracia nacional. Ninguém é mais importante do que o outro. Por vezes, a gente ocupa uma posição de um pouco mais responsabilidade que o outro, mas perante o Brasil e o mundo que nós queremos, nós somos todos iguais. Então, sintam-se companheiras e companheiros, todos saudados, e viva o MST, o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, pelo décimo ano consecutivo que estamos recebendo aqui. Que bom reencontrá-los, todos e todas, bem de saúde e com muita esperança. Foram dois anos de muita angústia. Foram dois anos de incertezas. Onde todos nós convivemos de perto com o sofrimento e com a morte. Em homenagem àqueles que tombaram. Em homenagem àqueles que se foram. É que nós temos que dizer alto e bom som. Nós estaremos ao lado do presidente Lula para reconstruir esse país que leve a sério, que pense primeiro na ciência, que respeite a saúde das pessoas, que respeite o meio ambiente, que respeite a natureza, que é o que o MST nos ensina todos os dias. Muito obrigado, companheiros do MST. Porque você nos permite subir nas tribunas e dizer com a voz alta que nós fizemos parte de um movimento que luta pela vida. Nós fizemos parte de um movimento que produz respeitando a natureza e produz em escala, produz bem e mantém, em primeiro lugar, a solidariedade. Companheiros...